Música 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 É uma felicidade enorme estar presente aqui na CBF, onde conheci a história da seleção, pretendo um dia estar na foto aí, levantando um título também, estar representando a seleção brasileira muito bem. Tudo isso que eles conquistaram, dá uma inspiração, uma vontade de ganhar, de trazer o título para casa e ser muito bom. Foi fantástico, conheci um pouco da história tão rica da seleção brasileira e com certeza é um sonho de um dia, se Deus quiser, poder estar ali. Eu estava até brincando com o Lincoln ali quando a gente estava vendo, tinha arrepiado, se tivesse jogo agora ia dar carrinho em todo mundo, tinha brincado.